Espere, antes de fumar ou utilizar o seu cigarro eletrônico, há muito o que saber. Meu nome é Cybele e neste vídeo eu vou te dar algumas dicas sobre como você pode administrar melhor o seu consumo de cigarro, neste momento tão difícil. Todos nós temos que ficar em casa, não é somente o coronavírus que é uma ameaça, mas fumar também nos prejudica, especialmente agora. Como um fumante, você pode ter problemas em controlar o seu consumo. Você não sabe o que fazer e fuma somente por tédio, isso não prejudica somente a você, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Mas, com essas sugestões, você pode controlar isso. Existem muitas outras atividades mais saudáveis do que fumar. Pense no que você pode fazer ao invés de pegar um cigarro. Por exemplo, praticar esportes, cozinhar algo saudável, chamar amigos por telefone ou videoconferência. Planeje o seu dia. Você pode programar as suas pausas para o cigarro. Escreva o seu plano e pendure na parede. Isso facilita e estimula você a colocar isso em prática. Estipule uma quantidade de tabaco que você vai consumir por dia e cumpra. Outra meta importante é não fumar dentro de casa. Essa é a única maneira de proteger a sua família. Fumar passivamente é extremamente nocivo para as crianças. Você nunca deve fumar perto de seu filho. Se você tiver urgência em fumar, faça somente do lado de fora. Você deve fazer de tudo para proteger os seus entes queridos. Quando estiver na varanda, não se esqueça. Feche a porta e a janela. Se você sentir vontade de fumar em um ambiente fechado, não o faça. Vá para fora. É assim que você mantém o ar da sua casa puro para a sua família. Muitas coisas estão diferentes na situação atual. E esta é uma ótima oportunidade para quebrar velhos hábitos. Então aproveite a oportunidade. Pare de fumar. Sim, você pode. Primeiro, tente fumar menos. Se você reduzir um pouco o seu consumo, lentamente você vai se acostumar. E não esqueça, todos podem parar. Às vezes, é difícil parar de fumar, especialmente sozinho. Então sinta-se à vontade em pedir ajuda. Por exemplo, você pode telefonar à central de ajuda para parar de fumar. Os conselheiros ficarão felizes em ajudá-lo. Eles podem aconselhá-lo individualmente e em diferentes idiomas. E promover o suporte que você precisa durante o tempo que for necessário. Através de ligações gratuitas. E é claro, esses telefonemas são confidenciais e anônimos. Outra opção de apoio é um aplicativo para o seu celular. Nesse aplicativo, você encontrará muitas sugestões e funcionalidades que irão te ajudar a parar de fumar. Existem muitas estratégias para parar de fumar. Mas a melhor maneira é com a ajuda de alguém. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda para sua família e amigos. Você verá que eles ficarão felizes em ajudar você. Então, pense no agora e no futuro. Controle o seu consumo. Proteja a sua família. E aproveite a oportunidade para parar de fumar. Para mais informações, visite stopsmoking.ch E eu torço muito por você e desejo que você obtenha sucesso. E aí E aí E aí E aí